Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje, vamos debater a preservação do patrimônio histórico e cultural de Santa Maria. Para contribuir com o programa, com o debate, vamos contar com a presença de quatro debatedores. A primeira é a presidente da Associação de Moradores da Vila Belga, Mirna Floresta. O outro debatedor é o secretário municipal de Modernização Administrativa, Marco Antônio Mascarenes. Também vamos contar com a arquiteta e integrante do coletivo em defesa do patrimônio histórico e cultural de Santa Maria, Márcia Químio. E com o arquiteto e produtor cultural e também professor aposentado, Luiz Gonzaga Binato. De antemão, gostaria de agradecer a presença de vocês, terem aceitado o nosso convite e estarem aqui para debater um programa que é tão caro, não só para a sociedade santamariense, mas para a sociedade do mundo, que é a preservação da sua história, da sua cultura, enfim, né? Eu queria iniciar o programa fazendo uma pergunta para os quatro e gostaria que você respondesse sim ou não e por quê de forma objetiva. Vou conversar aqui com a nossa presidente da Associação da Vila Belga. A preservação da história, da cultura de um povo, de uma sociedade, pode caminhar em conjunto com o desenvolvimento econômico, na sua opinião? Com certeza que pode, porque tudo caminha junto hoje em dia. Nós temos sempre dois caminhos, o caminho do progresso e o caminho da conservação, nesse caso. Então, aonde um respeita o outro, com certeza a parte mais moderna, como se diz, as edificações, elas também são feitas respeitando uma lei, como tem que ser feito numa cidade e também ser respeitado. Toda essa questão histórica dos prédios que nós temos importantes aqui, tudo pode caminhar junto e é importante e que nós devemos debater isso sempre. E agradeço também a oportunidade por estar aqui, né, debatendo esse assunto importante para nós todos que estamos aqui. Tá certo. Começando pelas mulheres. Márcia, por favor. Sim, com certeza, também concordo com as palavras da Mirna. E não só isso, é um clamor da sociedade, né, uma sociedade que se identifica, né, Santa Maria se identifica com a sua história. E não só isso, o antigo, eu acredito que ele qualifica o novo, né, na medida em que ele cria valor, né, valor econômico, valor do investimento, valor cultural, valor gastronômico, valor turístico, né. Então, eu acredito que esse é o viesa, essa coordenação entre os dois interesses, que um ajuda o outro, né. E nós queremos também que a parte desenvolvimentista, obviamente, se agregue e que só se desenvolva, né. O que que qualifica um bairro, né, os seus atrativos, né. Nós temos exemplos aqui em Santa Maria, a própria UFN, ela qualificou um bairro que estava decadente, né, isso é um exemplo muito concreto aqui da cidade. E acreditamos que esses atrativos têm que vir da própria história da cidade, né, até para podermos nos identificarmos com isso, né. Tá certo. Passar agora para o secretário municipal de gestão e modernização administrativa. Acho que eu tinha no início falado, a nomenclatura não da forma correta. Por favor. Primeiro, agradecer pelo convite, tá, Matheus. Agradecer também a presença de todos aqui, a gente está à disposição. Acho que esse tema, ele é um tema extremamente importante, tá, e relevante para a nossa cidade. Ele tem que ser debatido e tem que ser conversado. E isso precisa ter um diálogo para que as pessoas possam entender, na verdade, a importância da discussão desses dois direitos, né. É importante que se diga que a Constituição Federal, na verdade, ela assegura, né, tanto o direito à propriedade, quanto também a questão da preservação histórica, né. Então, essa seara é importante que a gente efetive, né, através de garantias, né, para que ambos os direitos, eles possam ser mantidos e preservados, né, obviamente. Então, sim, é possível, no nosso entendimento, isso se faz com uma legislação atualizada, né, e eficaz, né, mas, obviamente, que também outras situações, como o debate com a sociedade, com todas as entidades, órgãos envolvidos, também é importante para que justamente tu consiga. ter, ao mesmo tempo, a preservação, né, mas também que a sociedade também possa entender que o desenvolvimento também, ele é necessário, né, mas que isso também tem que ser pautado, né, por algumas questões, tanto de ordem legal, né, quanto também alguns estabelecimentos e alguns critérios, né. Então, isso é importante para o desenvolvimento da cidade, mas, principalmente, também para a manutenção da história do povo, né. Então, esse é o nosso entendimento inicial, né, acerca da matéria. Tá certo. Professor Binato, sei que o senhor é professor aposentado, mas, de repente, acho que eu vou seguir chamando o professor Binato, por favor. Pode ser, isso, com todo prazer. É com prazer que estou aqui, agradeço a deferência. E, com relação à conciliação do progresso econômico, social da cidade e a preservação do patrimônio, embora, teoricamente, esteja certo, todas as palavras que foram ditas aqui, eu, nos últimos, nos últimos 40 anos que eu vivo aqui em Santa Maria, me aproprei e fui apropriado por essa cidade, eu vejo bem o contrário de toda essa teoria que nós estamos falando aqui. Eu acompanho e vejo cada vez mais o nosso patrimônio desvalorizado. Então, a legislação existe, todos esses discursos muito lindos e eles vão se deteriorando e sendo substituídos por prédios novos, nem sempre da mesma qualidade. Então, acho que falta aqui, em Santa Maria, uma educação, uma conscientização maior dos nossos valores, porque, enquanto nós discutimos nossas questões, estamos aqui, na mesa redonda, os nossos prédios estão sendo destruídos, desvalorizados, porque a sociedade, Santa Maria, não conhece o patrimônio que ela tem. Está certo. Bom, nessa primeira rodada aí, de apresentação e de tema em comum, agora a gente, eu queria iniciar com a Márcia, fazer uma pergunta direta com relação ao que o coletivo vem tratando agora. Em documentos enviados ao Poder Executivo e também em demais entidades e instituições, o coletivo, em defesa do patrimônio, afirma que pretende manter valores essenciais ao patrimônio de Santa Maria. Inclusive, acho que essa afirmação estava no documento, que vocês acabaram encaminhando para o Poder Executivo, se eu não estou enganado. Eu queria saber, Márcia, que valores, claro, valores são bem amplos, mas que valores vocês julgam mais essenciais que mantêm essa característica do patrimônio santamariense. Bom, a história de Santa Maria é bastante rica, principalmente ligada ao patrimônio ferroviário, que foi um grande propulsor da cidade, que nos fez chegar a um parâmetro de cidade-cultura, porque houve uma transição, houve chegada de imigrantes, houve um grande desenvolvimento na época. E temos hoje isso preservado, assim como tem prédios europeus, prédios americanos, são muito mais antigos e foram preservados, porque há uma consciência dessa história. Então, o essencial seria a questão histórica, o tecido urbano na sua homogeneidade, porque isso é característico da revitalização dos centros históricos das cidades, e essa identificação, não só material da arquitetura, mas o que acontece socialmente, esse imaginário cultural também da cidade. Então, cada cidade tem uma identidade. Você vai a Pelotas, você sabe que está em Pelotas, você vai para Toledo, você sabe. Então, o nosso receio é que você não saiba mais onde está na nossa cidade. Mirna, a senhora é presidente da Associação da Vila Belga. De moradores ferroviários da Vila Belga. Moradores, desculpa, moradores ferroviários da Vila Belga. Reside na Vila Belga. Resido, resido. Quais, na sua opinião, por a experiência que a senhora tem como moradora na Vila Belga, enfim, todo o envolvimento, no BRIC, que é uma das atrações ali do bairro, quais, na sua opinião, as vantagens e as desvantagens demorar, por exemplo, num patrimônio histórico, como é ali a Vila Belga, aqueles imóveis, aquela região? Olha, eu não vejo desvantagem nenhuma. Muito pelo contrário. É um orgulho estar morando num local como a Vila Belga, que tem tanta história para contar. Principalmente também pelas pessoas que ainda estão lá, que são ferroviários, que têm essa história viva dentro deles. Nós convivemos dia a dia lá com o saudosismo, com aquela vivência, assim, de morar no interior, daquela cordialidade com vizinhos, de se visitarem, de trocarem comidas, de fazer visita a tomar chimarrão. Isso aí é uma coisa que não existe. Eu não vejo lugar nenhum, a não ser em cidades do interior. Então, assim, além da importância consagrada que a gente tem da Vila Belga, que a gente sabe, eu acho que é o orgulho para todos. Eu não vejo ninguém que não seja morador, além dos moradores, só as pessoas que alugam alguma casa lá, que eles não sabem da importância. Na verdade, eles não têm ideia, como quando eles estão morando lá agora, do que foi a Vila Belga, do que é a Vila Belga. Então, os moradores ferroviários e descendentes têm com clareza isso. Então, eu não vejo nenhuma desvantagem, a não ser essa falta de atenção do poder público para nós lá, que falta muito. A gente convive com dificuldades no dia a dia. E a senhora, nós achamos que a própria sociedade, além do poder público, que com certeza tem as suas responsabilidades, a sociedade, de repente, não compreende a importância, de fato, de um bairro como a Vila Belga? Com certeza, nós temos muitos moradores de Santa Maria, vários, que não conhecem a Vila Belga. Eu tenho amigas que nunca foram na Vila Belga. Então, eu nunca vou me esquecer, eu vou comentar esse fato com vocês, para vocês terem uma ideia do que aconteceu. No primeiro BRIC, um casal foi visitar o BRIC, porque a filha deles, que estava em Dubai, viu nas redes sociais e ligou para os pais e avisou, olha, está tendo na Vila Belga, Santa Maria. Mas onde fica a Vila Belga? Aí eles foram fazer uma visita ao BRIC. Então, esse é apenas um exemplo que uma pessoa lá do outro lado do mundo, se comoveu, achou que a gente estava fazendo um trabalho maravilhoso, que os pais deveriam vir. Então, eu acho que falta muito conhecimento da população sobre a história, sobre a importância, justamente, que me perguntaste. Então, assim, não vejo nenhum inconveniente, nenhum problema de morar lá, só penso que precisamos de mais atenção. Está certo. Professor Binato, Agora, pegando o gancho da fala da Mirna, essa questão da relação dos afetos, que o patrimônio é muito além dessa questão do material, do palpável, da parede, da fachada. Tem que ser visto dessa forma mesmo, um conjunto, um combo, não é, professor? Exatamente, é. Existe um dístico célebre na questão patrimonial, que eu, felizmente, desde estudante, com 20 e poucos anos, já conheci o Brasil inteiro, com um excelente professor, que é o professor Curtis, que era responsável pelo Instituto do Patrimônio Histórico do Nacional. Então, nessas visitas, ele comentava muito, nós só protegemos o que amamos, e só amamos o que conhecemos. O primeiro ato é conhecer. Provavelmente, conhecendo, nós amamos. E amamos, obviamente, protegemos. Então, até hoje, não foi contestado. No momento que nós conhecemos uma cidade, com todos os detalhes, a essência, quem morou ali, o que representou, o que vinha antes dali, o que aconteceu, nós fatalmente amamos e protegemos aquele espaço, aquele jardim, aquela árvore. E, felizmente, eu comentei antes, que eu estou há 40 anos aqui, e eu tive a oportunidade de participar da primeira batalha, posso dizer, que foi a preservação do prédio da Caixa Econômica Federal, que hoje, tranquilamente, continua, pelo menos, na parte externa, fazendo parte do cenário urbano. Mas foi uma luta, que, inclusive, aconteceu aqui, no plenário, o plenário antigo, era lá em cima, onde nós defendíamos, ainda era uma novidade, pode ser em Santa Maria, na década de 70, foi em 77, nós estávamos querendo preservar um prédio, ou pelo menos, a fachada dele. Então, nesses últimos 40 anos, eu caminho muito pela cidade, os meus ex-alunos conhecem, eu escrevo para o jornal, sempre nessa defesa contínua. A vantagem, para mim, não sei se para a cidade, para a comunidade, é que eu, cada vez, conheço mais a cidade, e cada vez, mais gosto daqui, e cada vez, mais protejo. Entende? Eu me ofendo, se falarem mal de Santa Maria. Isso é ser filha de Santa Maria, sem ter nascido aqui. Eu também sou filha de Santa Maria, sem ter nascido aqui. Isso, isso, isso é uma coisa maravilhosa, Santa Maria. Mas Santa Maria, lamentavelmente, não tem uma tradição, de preservação. Ela sempre foi dinâmica, ela foi futurista, ela faz questão, de estar alinhada. Isso é uma tradição, provavelmente pelas viagens dos ferroviários, pela movimentação militar, comércio, estudante que vai e volta. Nós temos grandes valores de alinhamento, com o que há de mais contemporâneo, mas parece que o passado é coisa morta. Seguindo, essa questão, o ano passado, nós estivemos aqui, nesse parlamento, que cabe destacar, que é um prédio histórico. Nessa casa, nós estamos gravando aqui, a Câmara de Vereadores, é um prédio histórico. Aqui, o ano passado, nesse parlamento, foi aprovada a atualização do plano diretor. Logo em seguida, foi a prefeitura, editou um decreto, de preservação de 135, se não estou enganado, imóveis. E a partir daí, existe um debate, entre o Poder Executivo, o Conselho, o CONFIC, várias entidades, sobre uma minuta, sobre um projeto de lei, a ser encaminhado, para o Poder Legislativo, para que os vereadores debatam esse projeto, para salvaguardar, o patrimônio histórico e cultural de Santa Maria. Eu queria, Marco Antônio, por favor, que tu falasse um pouco, dessa minuta, desse projeto, que ainda não foi encaminhado, para o Parlamento Municipal, o que ele visa, principalmente, o que tu gostaria de destacar dele? É importante a gente fazer, algumas considerações, nesse aspecto, porque, até para que todos entendam, na verdade, o contexto, em que isso foi feito, da forma, como tudo isso andou, e caminhou, e chegou até aqui. Basicamente, quando foi feita a atualização, no plano diretor, se entendeu, por alguns segmentos, setores da sociedade, em que haveria uma desproteção, em relação ao patrimônio. É, evidentemente, que, por existir uma legislação anterior, que nós já tínhamos, que, inclusive, ela define as atribuições, e traz o CONFIC, que é o Conselho, de Patrimônio Histórico e Cultural, da cidade de Santa Maria, que é o órgão, na verdade, a quem compete tomar as ações de proteção, em relação à salvaguarda, dos bens que se entende, que tem que ser, obviamente, objeto de proteção. Essa lei, ela já existia antes, e, em virtude da sua existência, sempre, na verdade, houve essa possibilidade, de proteção desses bens, a partir do tombamento. O que acontece, quando veio a legislação, a atualização do plano diretor, então mudou-se alguns aspectos dessa lei, e se entrou num debate jurídico, acerca da, se esses bens estariam protegidos ou não. Bom, em virtude de ter essa lei desatualizada, o Executivo, entendendo pela necessidade, em virtude da atualização do plano diretor, emitiu um decreto, regulamentou um decreto, decreto número 84, barra de 2018, em que ele estabeleceu um procedimento, melhor enquadrado, na questão de tombamento, visando, obviamente, salvaguardar melhor os bens, caso houvesse essa necessidade, a partir de uma manifestação do CONFIC. Porque o tombamento, quem faz, não é o Poder Executivo. Quem faz, na verdade, a solicitação do tombamento, em caráter provisório, para salvaguardar, na verdade, ele é feito pelo CONFIC. É o Conselho, que é o Conselho, que trata desse tema. Do qual, na verdade, o Poder Executivo tem cadeiras, a gente participa do CONFIC, então a gente sabe o que, na verdade, está acontecendo. Então, na verdade, o tombamento provisório, ele foi feito com base no decreto, mas ele foi feito a partir de uma solicitação do Conselho, onde foram tombados 135 imóveis, que eles permanecem em um estado de tombamento provisório, até que se conclua todo o processo de tombamento, que é um processo moroso, porque tem que ser feita toda uma análise de inventário a respeito. Então, quando isso estiver finalizado, esses imóveis, provavelmente, isso vai ter um parecer que vai determinar o seu tombamento ou não, de forma definitiva. Bom, em relação à necessidade de se atualizar a questão da legislação, então o Poder Executivo está ouvindo, na verdade, as entidades, e está encaminhando, o mais brevemente possível, para o Poder Legislativo, uma nova minuta. Isso que eu queria aproveitar, se me permite, um incêndio, e já emendar uma segunda pergunta com relação. Esse debate, ele chegou ao seu pico aqui em Santa Maria, nesse período recente, no meio do ano passado. Desde então, se não me engano, o agosto, o julho, o agosto, se aventou a possibilidade, depois do decreto, de vir uma legislação. E agora, nós já estamos, quase um ano passado, a legislação não vem para o Parlamento. eu queria até questionar isso, será que não existe uma demora no encaminhamento da legislação para o Parlamento, na tua visão? Olha, na verdade, eu entendo que não. Por quê? Porque, em que pese isso não ter chegado à discussão no Parlamento, e isso vai chegar, as entidades envolvidas, por exemplo, o próprio coletivo que foi consultado, o CONFIC foi consultado, todos eles tiveram acesso à minuta prévia. Então, isso é importante porque, quando vier para o Parlamento, todas as entidades, o Conselho, que tratam, na verdade, com a questão da preservação do patrimônio histórico, elas já vão ter conhecimento e vão ter condições de vir aqui e debater, porque, senão, fica difícil, tu encaminha algo para o Parlamento e tu não tem o conhecimento por parte das pessoas envolvidas que precisam se manifestar sobre isso. Então, em que pese, talvez, existir essa discussão sobre uma demora ou não, eu entendo que uma legislação dessa importância, dessa magnitude, ela precisa ser discutida amplamente. E, a partir dessa discussão com a sociedade, com as entidades, sim, nós vamos caminhar por uma legislação a melhor e mais adequada possível com vistas à questão da preservação do patrimônio histórico. E outras questões também, porque, obviamente, o que se pretende é trazer segurança jurídica para todos. Situação essa que, no nosso entendimento, pela lei atual vigente, nós não temos. Por isso, tanto é que foi feito esse decreto. com vistas a dar o maior esclarecimento, trazer uma maior transparência em relação ao processo de tomamento. Então, ali, depois, obviamente, talvez a gente vai poder entrar na situação dessa minuta em alguns pontos, mas a gente entende que isso é uma legislação nova, que ela é vanguardista, ela é extremamente importante, e isso não se faz simplesmente com um simples encaminhamento. Nós precisamos conversar, debater a respeito as questões técnicas, justamente para poder avançar naquilo que Santa Maria precisa. O Conselho tem sugestões de retirada de termos, sugere também a inclusão de outras questões, de um maior aprofundamento sobre outras. uma coisa que me chamou a atenção e que até nós debatimos aqui é a que você sugere a retirada da terminologia história, patrimônio, história e cultural, deixar somente patrimônio cultural. Queria que você explicasse um pouco o porquê dessa decisão para, de repente, o telespectador que não tem tanto conhecimento técnico dos debates sobre o patrimônio cultural, pode estar um pouco... A questão do patrimônio cultural é que ele abrange mais termos. Então, tecnicamente, de acordo com as definições do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, há uma maior abrangência. No caso, o patrimônio paisagístico, o patrimônio arqueológico, o patrimônio histórico, todos eles fazem parte de um patrimônio cultural, material e imaterial, que são, como a Mena falou, a questão da identificação, a questão dos usos, de como que... Os costumes também, que são atrelados a todo esse patrimônio material. A questão urbana também, não é só... Essa coordenação entre arquitetura e urbanismo também é um ponto importante. Então, a ideia é que seja abrangente e de acordo com os termos de cartas patrimoniais mundiais, como a Carta de Atenas, por exemplo, que trazem esses conceitos que estão além do que hoje nós pensamos aqui. nós estamos inseridos num contexto histórico, num contexto de país, num contexto de mundo, num contexto da Unesco, então tem que estar alinhado a essa parte. Tem que ser adequado. E a gente fala muito de nós, estamos chegando no final do primeiro bloco, mas eu acho que é importante... Nós vamos discutir muito aqui, 90 ou mais, 95% do patrimônio palpável, do patrimônio arquitetônico. Mas também em Santa Maria, como outras regiões, tem uma característica muito grande, que é a questão dos morros, desse patrimônio natural, patrimônio paisagístico. É importante preservar isso também, não é, Márcia? Sim, é uma visão da cidade, não é? Então eu não posso deixar que se esconda isso, porque os sítios urbanos, os preservados, eles também levam em consideração o contorno, não é? Esse entorno histórico, não é? Então, por exemplo, nas missões jesuíticas, você não pode criar nada muito próximo ali, porque senão você não percebe a paisagem e a interação, não é? Então isso também faz parte, não sou eu que estou falando, são questões técnicas de preservação patrimonial. Sim, que já tem um respaldo de amplo debate nacional, não é uma coisa... Isso, e não só isso, como há uma questão cultural nisso, o Prado Vepo falou nos morros de Santa Maria, então isso é uma característica muito importante, existem áreas de preservação nos próprios morros, e a visualização a partir do centro, então todo projeto arquitetônico, toda intervenção urbana, ela tem como respeitar isso e criar parâmetros que preservem essa parte, só qualifiquem a intervenção. Está certo, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Câmara Debate. Não saia daí! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. E aí e aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor Binato, a preservação, nós falávamos isso e está muito recorrente no debate, no primeiro bloco, a questão dos afetos na Vila Belga, do lembrar do passado, do lembrar dos costumes, toda essa relação com o patrimônio material. O senhor falou da questão de conhecer o patrimônio, fez uma correlação meio que assim, quanto mais se conhece, mais se ama ou se tem chance de amar e vice-versa. E também protege. E protege, exatamente, amando se protege. E também, né, Santa Maria sempre, na sua visão, teve alinhada ao que há de mais moderno, mas, de certa forma, a sociedade acabou e os governos, as gestões acabaram também relegando um pouco isso a segundo plano. Essa questão também tem uma relação muito grande com a autoestima também, né, acho que essa relação entre conhecer a sua história e a autoestima do povo, né, professor? Nós não amamos muito Santa Maria, é mais fácil, às vezes, uma pessoa de fora amar Santa Maria, porque escolheu aquela cidade, do que propriamente, às vezes, uma pessoa que é daqui, né. Então, acima de tudo, nós falamos em tombamento, né, uma figura jurídica que chega ali e impõe. Então, eu, idealista, gostaria que partisse da sociedade, através do conhecimento que nós temos sobre a cidade, sobre os prédios, sobre o patrimônio material e imaterial, que fluísse e que a lei apenas consagrasse uma posição. Lamentavelmente, não é só aqui, isso é natural acontecer, o Brasil não tem problemas básicos de educação e cultura, logicamente, como é que ele vai querer? Nós vamos exigir tanto preservação de patrimônio cultural que, justamente, não dá para comparar com outros países que chegaram a um nível de desenvolvimento onde é bom morar, justamente, num prédio tombado, no sentido positivo, né. Não dá para imaginar em Roma, não, agora esse terreno vale muito, então vamos destruir o Coliseu e vamos colocar um conjunto habitacional. É evidente que nenhum romano, nenhum italiano e o mundo inteiro seria contra, mas não se preserva algo de dois mil anos atrás, se nós não começarmos agora com a Vila Belda, agora com essa casa. E vocês vão percorrendo, provavelmente, alguns dos 135 prédios já estejam em perigo, justamente, a debolição, a deformação, alguma coisa assim. Então, eu, teoricamente, vamos assim, eu acredito e batalho, justamente, para a educação patrimonial. Nós temos que lutar para que seja espontânea a preservação, para que o tombamento, essa lei, seja apenas a consagração de um uso. E é a partir dessa educação patrimonial que nós vamos conseguir isso. Então, eu acho que Santa Maria, comparando com outras cidades mais tradicionais, onde o progresso material é mais lento, elas aceitam mais a preservação, elas convivem e, por sua vez, elas preservam de uma maneira natural. Nós aqui ainda não, não chegamos a isso. Nos últimos 40 anos, até que se acelerou essa questão. Ou seja, na questão, porque o grande conflito é esse, especulação imobiliária e cultura. Não estou dizendo que o especulador imobiliário não tenha cultura, não, mas nós temos um conflito enorme agora. Então, no momento que falamos em verticalização, há um conflito, mas há um estímulo para a construção e há um desestímulo, justamente, para a preservação. Falamos nos morros, mas a verticalização está detonando a paisagem, os tais de morros, que nós devemos preservar visualmente, como panorama, com a verticalização vai piorar cada vez mais. Eu não sou muito otimista nessa questão. Eu queria incluir o Marco Antônio Mascarenhas, secretário municipal, nesse debate. É com relação, assim, uma outra questão que me chamou a atenção, o ano passado, nos debates aqui do Plano Diretor, era a questão da existência de um mapeamento real. Bom, onde está o centro histórico? Qual é esse mapeamento? Eu queria fazer duas perguntas em uma, Marcos, na tua visão. Existe esse mapeamento, a Prefeitura está fazendo esse mapeamento mais concreto. E, na tua visão, assim, qual é o principal entrave da preservação do patrimônio hoje em Santa Maria? É a especulação imobiliária? É a questão de uma falta de identidade, muitas vezes, até da própria sociedade? O que tu julga, assim, que é o principal entrave? Olha, primeiro assim, primeiro, na verdade, que essa questão da preservação, ela é importante e inerente a todos. Agora, essa discussão, ela ocorre em âmbito mundial. Eu discordo um pouco, eu concordo com o professor, mas eu discordo em algumas coisas, às vezes, quando a gente fala, porque a gente mora em Santa Maria, então, às vezes, a gente tem uma visão um pouco ruim ou negativa da nossa cidade, mas tem uma opinião positiva quando a gente vai visitar novas cidades, visitar cidades fora do Brasil ou mesmo no Brasil, e a gente avalia só o que é bonito e o estético, o que foi preservado. Mas, às vezes, a gente não consegue entrar e entender o que foi feito lá, em que ponto chegou, a luta e a dificuldade também pela questão da preservação, que não é uma luta só nossa, é uma luta de todos. Então, essa questão, justamente, dos empreendimentos novos, da mudança de sociedade, isso não acontece só aqui. Isso acontece em todos os lugares. Então, esse enfrentamento e essa divergência, na verdade, de opiniões, e que sempre vai ocorrer, porque, obviamente, você tem a questão do proprietário, que ele tem um interesse, obviamente, frente a outra realidade de preservar ou não, isso sempre vai ocorrer. O que precisa, sim, é tentar chegar no entendimento. Em relação aos locais, o mapeamento, sim, existe. Então, basicamente, os imóveis que estão sendo objetos de preservação nesse caminho são aqueles localizados ali ao longo da Avenida Rio Branco, alguns outros espaços em outros lugares no centro, mas, basicamente, ali na parte central da cidade, e alguns localizados ali na mancha ferroviária. Então, obviamente que existe esse mapeamento, existe essa discussão, e eu entendo também que o poder público tem feito bastante. Eu entendo que, a partir do decreto, a partir da mudança dessa lei, também, recentemente, nós, em relação à questão do patrimônio histórico dos ferroviários, ali foram resguardados, nós arrecadamos, isso vai ser colocado para a disposição da população futuramente, todo um acervo histórico dos trabalhadores da antiga aviação férrea. Eu estive, pessoalmente, lá, verificando, lá na biblioteca, ali no arquivo central, e ali, isso é um patrimônio fantástico que nós temos. Então, isso foi arrecadado, vai ser preservado, isso está sendo catalogado, analisado, e vai ser disponibilizado para o público. Então, assim, eu entendo que o poder público, em que pede todas as dificuldades, inclusive, de possibilidade de investimento, do ponto de vista financeiro, que precisa, isso tem que ser construído alternativas, eu entendo que tem esse caminho natural e tem sido feito. Mas, sim, existe essa dificuldade sempre, em relação à questão do preservar ou não, e eu acho que, daqui para frente, a gente precisa, cada vez mais, avançar nas discussões sobre isso e ter critérios bem definidos. Porque o que nós não podemos ter é não ter critérios, e a ausência de critérios é o que efetivamente acontece para que ocorra a demolição, o desvirtuamento do patrimônio histórico. E eu acho que, como bem dito pelo professor, essa questão do pertencimento é o que nos falta. A gente tem falado muito sobre isso, que falta a gente ter o pertencimento mais sobre a nossa cidade, ter amor pela cidade e poder salvaguardar, proteger, na verdade, aquilo que é nosso. Então, eu entendo que o caminho é esse mesmo. Está certo. Mirna, a questão, se não me engano, não sei se, também não me recordo, se tem uma legislação, se não me engano, do ex-prefeito Schirmer, mas se debate muito, em pese, tendo legislação ou não, se debate muito a questão, por exemplo, ali da Vila Belga, da Gare, naquela questão das margens ali da linha ferra, de se levar a empreendimentos culturais para ocuparem aquela área ali. Seria uma alternativa para revitalizar, para contribuir mais para a preservação daquela região ali? Olha, essa lei, a Lei 6057, de 27 de abril de 2016, ela dispõe sobre o polo turístico, polo histórico, cultural, turístico, gastronômico e de lazer da Vila Belga, e cria incentivos e dá providências. O que acontece? Foi aprovado essa lei para que haja empreendimentos dentro dessa região ali, da Vila Belga, da Gare, para pessoas que queiram colocar algum... São vários comércios que pode ter ali, prestação de serviço, mas todos têm que obedecer esse regramento. Não pode ter um bar com música alta. Nessa lei aqui diz tudo o que pode ter. Antiquários, bistrôs, cine-clube, confeitaria. Então, tem uma relação bem grande aqui e dá incentivos para isenção de impostos por cinco anos. Então, isso é uma coisa muito importante. Nós estamos recebendo lá agora vários empreendimentos que estão acontecendo, como o próprio mercado público que vai inaugurar a nova parte ali que entra pela Manoel Ribas. Um outro empreendimento que está acontecendo ali também agora. Nós vamos ter um restaurante com galerias de arte, salas para aluguel. Temos já dois ateliês de arte ali. Então, eu acho que isso está ficando maravilhoso. A procura está sendo grande por imóveis na Vila Belga para alugar e para comprar. Isso, por sua vez, valoriza os imóveis. Mas, assim, isso tudo eu acho maravilhoso, mas a gente tem medo. Nós temos medo. Porque os moradores mais antigos e os moradores que não são muito a favor dessa questão, então, é uma controvérsia. Então, o progresso, toda essa coisa, essa lei, vem para beneficiar alguns, mas não é muito bem entendido pelos moradores ainda. Então, isso... É uma transição. É uma transição. É complicado isso. Então, assim, pode trazer muito mais movimento de carros. Nós ali não temos estacionamento dos dois lados. Na Manoel Ribas tem que ser de um lado só, porque senão não passam dois carros ali. Essa revitalização toda que foi feita alargou as calçadas justamente para o morador, para o visitante ter mais segurança. Alguns concordaram, outros não, com toda essa mudança, mas isso faz parte. Quando eu fui morar lá, essa mudança já tinha acontecido. Então, eu já peguei a Vila Belga, já fui para lá. Quando tu falou de medo, me remeteu à questão da segurança. E aí eu queria, antes de passar para os demais debatedores, eu queria que tu falasse rápido, assim, na questão, uma questão que eu julgo importante, recentemente nós tivemos vandalismo ali na questão das luminárias. Sim, exatamente. Aquelas luminárias lindíssimas, que acho que são um dos símbolos ali da Vila Belga. É, na revitalização. Na revitalização. Eu queria saber, assim, com relação à segurança, segurança do patrimônio, segurança de vocês moradores, o que vocês julgam que, de repente, o poder público, eu falo poder público de uma forma mais geral, poderia fazer para contribuir, para vocês terem mais segurança e também, de repente, os próprios moradores poderiam contribuir com isso também, ajudando o poder público para que essa situação venha para vocês, vocês possam ter mais segurança e o patrimônio estar mais seguro também. Essa questão é uma questão muito importante e preocupante, porque até então, desde a época da revitalização, da colocação dessas luminárias, ficou muito tempo que nada acontecia. Tudo funcionava direitinho, não tinha problema nenhum. Mas de um ano e meio, dois anos para cá, infelizmente, eu não sei, devido à situação que está, eu acho, o país, a gente tem visto um aumento grande de pessoas desocupadas. E aí começaram esses roubos. Primeiro começaram com só a lâmpada, aquele bojo, depois o poste todo. Então, nós ficamos muito preocupados, tomamos algumas atitudes, os moradores, particularmente, colocando as câmeras lá. Temos 13 câmeras na Vila Belga. Então, a gente se organiza, criamos o grupo de WhatsApp para poder se comunicar. Então, isso ajudou muito. Mas, mesmo assim, e nós temos agora a Guarda Municipal, que está ali, próxima à Gare, que nos dá um apoio toda vez que a gente precisa. Claro, às vezes, nem sempre eles estão disponíveis, porque estão em outros atendimentos. Mas isso é muito preocupante. Então, nós, entre nós, a gente se protege, avisa qualquer coisa que está acontecendo, alguma pessoa que a gente sabe que não é dali, com atitude suspeita, a gente... Então, temos essa preocupação. Quanto à depredação dos prédios, isso não tem ocorrido. A gente não tem, muito menos, essa questão de pichação, isso nós não temos. A não ser os próprios transeuntes, os que vão de carro, às vezes, sobem na calçada, motos trafegam em cima da calçada, que não pode. Então, todos nós, moradores, devemos ser os fiscais. Nós não precisamos esperar que o poder público, a polícia ou alguém venha. A gente tem que fiscalizar e chamá-los quando necessário. Isso está certo. Queria, professor Binato, uma outra questão, nós falamos aqui da questão, e voltamos na questão do desenvolvimento, desenvolvimento e preservação. Andando pela Rio Branco, aqui, foi citado várias vezes a Avenida Rio Branco, a gente vê, e com certeza não é uma coisa de agora, é uma coisa que existe há bastante tempo e se debate muito na questão da preservação, que é a questão das placas de publicidade e propaganda das lojas. A gente, andando pela Rio Branco, aqui tem uma enorme dificuldade de ver a fachada dos prédios, e muitos prédios históricos. E também tem uma legislação que trata disso. É importante fiscalizar, é importante cobrar que essa legislação seja cumprida. Nós precisamos justamente ter consciência de que por trás de todos esses tapumos existem exemplares magníficos, muitas vezes. Mas aí vem sempre aquela questão, conciliar progresso com o patrimônio. E isso aí não é tão complicado, já existe uma legislação, então ela tem que ser obedecida, porque no Brasil não faltam leis, falta a obediência a elas. Então, justamente, até eu participei, por exemplo, assim, de um projeto particular. A Caseni, um antigo cinema imperial, que foi um prédio histórico, a Art Deco, era totalmente tapada. Aí um dia o pessoal me pediu para fazer um restauro, fizemos um restauro e tal. Então, aí que a gente descobriu o que tinha por trás. E assim seria o ideal. Justamente, então, conciliar. Isso não é tão difícil. Se a gente vai em qualquer cidade do mundo, civilizada, Paris, Roma, esses grandes exemplos, Nova York, vai haver uma disciplina nesse sentido, uma identificação discreta e até a fachada faz parte do marketing do próprio estabelecimento. Então, é possível fazer isso. Mas é que nós temos muitos problemas para resolver, problemas, às vezes, cruciais. O ideal seria esse, que se destapasse, não prejudicasse o comércio, a atividade fundamental para a economia, e, ao mesmo tempo, valorizasse. Até tem acontecido bons exemplos. Eu tenho percebido, assim, não tanto na Avenida Rio Branco, mas mais um capricho em algumas lojas ali no início da Rua do Acampamento, que elas estão sendo valorizadas, as vitrines, e se limpa bem. Então, é como eu digo, cabe ao poder público, justamente, fiscalizar essa questão. Mas, acima de tudo, haver uma conscientização dos próprios proprietários das lojas. É, isso. É sempre a famosa educação aquela. A cartilha da Vila Belga fala sobre isso. Fala, sim, porque lá é um bem, é um patrimônio municipal e estadual, é uma responsabilidade enorme. Eu queria incluir a Márcio nesse debate, que não falou ainda. E, antes de fazer a pergunta, um exemplo interessante é Montevidéu, que consegue aliar essa questão da preservação do patrimônio com o desenvolvimento, enfim, mantendo a fachada histórica. E eles, há uns poucos, eu estive há poucos meses atrás lá, eles estão cada vez limpando mais, o país está com algumas dificuldades, como todos, mas sempre teimosamente, a cidade velha ali está extraordinária, animada, insegura. Insegura. Márcio, um dos pontos, que a gente não vai conseguir tratar todos, mas um dos pontos que eu julgo interessante, que o coletivo aborda, e que, de repente, eu não tenho certeza, não sei se está nessa legislação proposta pelo Poder Executivo, que é a questão da criação de mecanismos de venda de potencial construtivo, que seriam os índices. Eu queria que tu explicasse um pouco mais o que seria esse potencial construtivo para o telespectador que está nos assistindo agora, e por que ele é tão importante uma alternativa na preservação do patrimônio? É, a preservação do patrimônio só vai se dar com os recursos, fiscais, isenções, com o proprietário podendo saber o que ele pode fazer com o seu imóvel, que é a segurança jurídica, e bem o Marco falou. Então, a lei vem para regulamentar isso, é uma demanda de muito tempo para a prefeitura regulamentar esses índices. Eu lembro que eu trabalhei há 10 anos na prefeitura e já havia uma necessidade de regulamentar essa parte. Por quê? Porque é a defesa do proprietário, é a ingerência do proprietário para ele poder fazer isso, ele ver vantagem nisso. Então, seria... Isso está no Estatuto da Cidade, cada cidade vai poder regulamentar, mas é uma exigência, existe já lá uma abordagem disso, então, vem da Constituição, vem a legislação federal e chega mais perto da gente. Então, são mecanismos de troca, você pode vender aquele índice construtivo que você não pode dispor porque você vai preservar aquele imóvel, mas eu tenho uma altura virtual ali. Então, é um patrimônio que o proprietário tem sem fazer nada. Ele pode... Aí o plano de ator tem que entrar e a legislação de uma maneira inteligente que faça fomentar isso, que incentive isso de forma que eu possa vender para um empreendedor que quer construir mais em outro local, que são as regiões de expansão, que Santa Maria tem bastante. Existe uma ideia de que só o centro pode ser desenvolvido, mas já existem alguns centros de bairro valorizados na cidade que faz com que haja essa mudança do capital, do dinheiro. Então, o que o coletivo está se preocupando em levar para o executivo essa preocupação? É a venda de um direito de construção. De um direito de construção. Então, eu vou preservar, não posso dispor, não posso construir ou demolir aquilo para construir uma torre, eu vou vender para um interessado em outro local da cidade. Uma forma de compensação. Compensação. E aí, com isso, a cada X anos ou cada período, esse proprietário voltar a dispor. Então, é uma maneira bastante interessante de fomentar essa parte. E algumas isenções também que acontecem em outros municípios. Por exemplo, o município de Curitiba está tão bem alicerçado isso que o proprietário já entra direto no site, ele faz o cadastro. Então, quanto mais regulamentado, como o Marco falou, mais fácil fica esse dinamismo que vai permitir uma revitalização. De modo que o proprietário que tem o seu prédio tombado, ele não perde, vamos dizer assim, o direito de construção. Ele vende sem problema nenhum. O problema que nós temos hoje em relação a isso é justamente tornar atrativo. A grande dificuldade que você tem é tornar interessante do ponto de parar o proprietário do imóvel em fazer a preservação. Porque não adianta só a sociedade se preocupar com a preservação, mas o proprietário, ele querer dispor de forma diversa do bem que é dele. Exato. Então, nós precisamos, então, incentivar esse proprietário, explicando para ele da importância da preservação, mas não só isso, é dando elementos para que ele, sim, ele possa ter a tranquilidade, se sentir confortável, em razão disso também, para fazer um investimento de forma diversa. porque ele vai pensar na questão do imóvel como um investimento, como um patrimônio dele. Então, preservar ou não que é sempre essa ideia e a discussão que você tem, ele precisa entender que isso é atrativo. Basicamente, esses três pontos, eles vão ser objetos, na verdade, dessa nova lei, que é o estabelecimento dessa, do potencial, da transferência do potencial construtivo, isso bem como a Márcia colocou, e, além disso, algumas outras questões são os incentivos fiscais, que já existe a previsão hoje para o IPTU, mas a novidade que deve ser trazida é para o ISSQN também. Por quê? Porque aí uma empresa que queira alugar, por exemplo, um imóvel, ele vai ter um interesse em alugar um imóvel num imóvel preservado, e aí, sim, ele vai ter que se adequar a essa realidade daquele imóvel ali onde ele está. Complementando, existe a questão de o que fazer no interior do prédio, então, a nossa sugestão também foi de ter alguns mecanismos de flexibilização, porque o prédio, quanto mais ele for utilizado, mais ele for... Na questão do PPCI, seria? É, exato. Tem uma observação de que, claro, tem que se obedecer à legislação, porém, com algum tipo de negociação, análise, a partir do órgão superior. Pessoal, nós estamos chegando, infelizmente, a gente é limitado pelo tempo, e eu tenho que cumprir. Eu queria propor, eu sei que a gente teria vários outros temas, mas não faltarão oportunidades. Eu queria fazer um exercício de futurologia, de projeção para o futuro. Daqui a dez anos, em meio minuto, eu queria que vocês me respondessem como vocês querem ver o patrimônio de Santa Maria daqui a dez anos. Por favor, professora Minha. Olha, eu vou falar em particular a Vila Belga, que eu gostaria muito de ver a Vila Belga que os próprios moradores valorizassem mais e cuidassem mais, porque quem ama cuida. Esse ditado é antigo e é verdade. Então, assim, se os moradores se conscientizarem da importância do lugar onde eles vivem e cuidarem, com certeza a população, os visitantes e todo mundo vai cuidar, vai respeitar e vai ajudar. Porque tem muita, a maioria das pessoas que valorizam são as de fora, não são as de dentro da Vila Belga. Então, é isso que eu espero. Esse cuidado maior e esses investimentos que as pessoas estão fazendo lá, que elas respeitem, respeitem o bom andamento dos moradores que convivam em harmonia o progresso e a preservação com esses incentivos que estão tendo aqui, mas que tudo isso seja, assim, para nos orgulhar e não nos envergonhar que a gente quer preservar mesmo e continuar vivendo lá com harmonia entre todos. Como no início, no final também vamos dar prioridade para as mulheres. Por favor, Márcia. Também. Queria agradecer o convite para participar do debate e falar que o exercício de futuro, que eu imagino é uma cidade dinâmica com um centro histórico conhecido, com passeios temáticos que lembrem sua arquitetura eclética, sua arquitetura art deco, que está parelha com o que acontece no mundo e um centro revitalizado, um centro que tenha startups, que tenha empresas, que tenha restaurantes, cafés. Eu acho que não é uma coisa tão inimaginável. É uma cidade que pode atrair investimentos, inclusive. primeiro também agradecer na verdade a participação do dia de hoje que foi muito bacana esse debate, dizer que nós estamos empenhados com a sociedade nessa construção que é um caminho que tem que ser trilhado e nós estamos trilhando para adequar. Eu concordo e eu sou bem otimista em relação ao futuro. Eu acho que nem é o futuro, é o presente. Eu acho que é tudo que está sendo feito hoje. A gente tem visto em termos de preservação várias situações que estão avançando. essa nova legislação vai trazer um amparo, com certeza, mas sim, nós precisamos que haja um apoio e um engajamento da sociedade como um todo, não só do ponto de vista do empresariado, as pessoas que desejam investir, mas também os proprietários possam entender pela necessidade da preservação e possam alinhar isso aos seus interesses econômicos, obviamente, mas fundamentalmente a gente precisa do apoio da sociedade como um todo. A sociedade nos ajudando a fiscalizar, a cuidar, a amar mais a cidade que todos nós amamos e que nós moramos. Eu acho que esse é o ponto fundamental daqui para frente. Está certo. Professor Binando. Além do agradecimento pela participação, quero chamar a atenção nesse ponto, sou muito otimista para os próximos 10 anos. Veja bem, eu falei que nos últimos 40 anos eu assisti muita destruição, mas nós não tínhamos cursos de arquitetura e os cursos de arquitetura normalmente são grandes batalhadores na questão do próprio patrimônio arquitetônico e cultural. Nós temos hoje um mestrado na Universidade Federal de Santa Maria sobre patrimônio que modela, vamos dizer assim, e ele é multidisciplinar, várias têm acesso ao patrimônio, ações como essa, um programa como esse, um confique que não existia e tudo mais. Então, eu tenho esperanças de educação patrimonial, de conscientização, porque a partir dessa ação, dos últimos dois anos principalmente, eu vejo muitas ações positivas nesse sentido. Então, vejo com otimismo. Principalmente a partir da conscientização, da divulgação, mas acima de tudo o que é importante é que as autoridades da nação, do Estado do município tomem isso aí como bandeira positiva. Com certeza. Está certo. Nós nem falamos também da questão, mas isso vai ficar para um próximo programa que é uma questão muito importante também, que Santa Maria é o segundo maior conjunto das Américas de Ardeco, perdendo só para em linha contínua, perdendo só para Miami. Então, isso também é uma questão de muita relevância para o município de Santa Maria. Muito obrigado pela participação de vocês, mais uma vida. Obrigado, Deus. A oportunidade. Gostaríamos de agradecer também a você que nós acompanham até esse momento, muito obrigado pela audiência, também agradecer a toda a equipe da TV Cama por esse trabalho coletivo, colaborativo. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. Legenda Adriana Zanotto